A cara de pau de bandido é grande demais da conta, né? Você observa assim, quando a polícia vai fazer uma abordagem, são 12 horas e 40 minutos, os policiais abordam principalmente quando você tem um carro lá que tem um cara sozinho, quando você tem dois homens no veículo, então as abordagens elas são escolhidas a dedo, né? Quando você tem uma família, é muito mais difícil que a pessoa que esteja ali, esteja fazendo coisas erradas, né? Mas de vez em quando tem que abordar também. Tem. Por quê? O cara estava com a mulher, com as crianças, três crianças no interior do veículo, e acabaram transportando drogas pegos em flagrante. E não era qualquer droga, não. Não, não eram qualquer droga, não. Eles estavam com drogas avaliadas em cerca de 4 milhões de reais. E o material todo foi apreendido e encaminhado para a delegacia. 20 tabletes de cocaína pura avaliadas em 4 milhões de reais, um homem de 50 anos preso com um carro, um cobalt preto, na cidade de Rolândia. Uma operação em conjunto ali, né, Tenente Francisquette? Positivo, né? Uma bela resposta aí por parte da Polícia Militar, onde foi uma operação em conjunto, vamos dizer assim, com a Polícia Federal e também com a Receita Federal e a Agência Local de Inteligência, a Agência Local de Inteligência da 11ª Companhia Independente, onde trabalharam uma informação e repassaram a Rotam, a qual logrou êxito aí na abordagem de um cidadão, o qual estava conduzindo um cobalt na cor preta, e com, no interior do veículo, localizado aí 20 tabletes de substância análoga à cocaína. Ele estava sozinho ali, Tenente? Ele estava acompanhado da esposa e mais 3 crianças, isso que chama muito a atenção, né? Muito provavelmente é um modus operandi aí para poder ludibriar uma ação policial para não levantar qualquer tipo de suspeita. Mas, mediante as informações, mais uma vez dito, trabalhadas em conjunto com a PF, Agência Local de Inteligência da 11ª Companhia Independente, também com a Receita, pôde ser logrado o êxito aí na apreensão desta droga, deste grande quantitativo, e também aí o encaminhamento deste cidadão à Delegacia da Polícia Federal. Ele tem passagens pela polícia? Como é que é a situação dele? Ele não tem passagem meio policial, né? Ele é servidor público, e ele acabou dizendo que ele estaria carregando essa droga, haveria aceito um trabalho, um serviço de trazer essa droga até Londrina, por conta de que uma filha dele necessitava de um certo valor para poder realizar uma cirurgia. Agora, o tenente vai abraçar uma jaca do tamanho de um bonde, né? Porque 4 milhões de reais, 20 tabletes de cocaína pura, depois de batizado, isso aí ia dar um valor significativo, né? Com certeza, né? Uma pancada no tráfico de drogas, uma resposta fabulosa à sociedade, a qual tanto espera das forças policiais. encaminhado o cidadão aí à sede da Polícia Federal, apresentado à autoridade de plantão, a qual decidirá aí pelo destino do mesmo, com relação ao ilícito qual ele carregava. Tenente, agora, há esse trajeto aqui dessa região, Cambé, Rolândia, onde o pessoal está trafegando, transportando essas drogas, né? Sim, né? Infelizmente, nós temos aí muitas situações as quais corroboram esta informação, tanto é que a 11ª Companhia Independente, ela veio por diversas vezes apreender esse tipo de droga, dar encaminhamento de cidadãos que estariam traficando também. Então, a resposta, ela vem sendo dada. O pessoal de casa está nos auxiliando com informações trabalhadas aí pelos órgãos de inteligência. E nós, dizemos mais uma vez, caso alguém tenha qualquer tipo de informação, por gentileza, nos passe, nos repasse, porque a segurança pública não depende apenas dos órgãos de segurança, mas do pessoal aí de casa. Como agora? Resposta dada, graças à informação do pessoal. 181 diz que denúncia ou de sua identidade será preservada ou 190, telefone de emergência da Polícia Militar.